Olá, eu sou a Ana Paula Abrão e toda semana estou aqui no canal do Área VIP pelo YouTube Melhor e o Pior da TV e do Muro dos Famosos. Vamos falar sobre a lamentável saída de Adriana Araújo do Jornal da Record. A emissora tirou a jornalista da bancada do principal jornal sem explicações. Na verdade, muita gente sabe que a Adriana mostrava uma insatisfação quanto à falta de clareza e transparência nas informações na cobertura da Covid-19 deste jornal. Isso, ela já havia deixado explícita essa insatisfação num vídeo que ela mesma gravou enquanto ela ainda era âncora. Ela chegou a ser afastada e depois, em definitivo. Eu não estou aqui discutindo a competência da substituta a Cristina Lemos, especialista em política, porque isso é indiscutível. Nem a decisão da Record em afastar a profissional porque programas acabam, profissionais são desligados e muito menos essa divergência política que de fato existia e isso ficou muito claro. Mas o que eu discuto aqui é o respeito com a profissional, que tem uma história na emissora. Por mais de 10 anos âncora do jornal da Record e por 4 como repórter. O respeito que faltou a ela e também ao público, que gostava da postura e do tom que ela dava à notícia. Ela merecia o direito à despedida dos colegas e isso ela só fez depois da decisão já tombada. E o público cativo, que é a audiência do jornal, também merecia uma satisfação da emissora. Agora ela segue para um novo desafio na nova temporada do Repórter Record Investigação. Foi bastante emocionante o vídeo que ela gravou para os seus seguidores no Instagram, dizendo que ela precisava dessa despedida para fechar um ciclo e iniciar o outro. Ela foi até a redação do jornal para agradecer os colegas e lamentou a falta de um abraço que esse momento nos impede. E mesmo diante de todos esses acontecimentos, ela agradeceu à emissora pela oportunidade dada a ela e que continua dando na vida profissional e também na pessoal. E aí ela se referiu à filha. Para quem não sabe, a Adriana é mãe de uma menina que hoje acredita que ela tenha 22 anos, que superou uma síndrome rara ortopédica, precisou fazer umas 10 cirurgias, mas hoje é uma menina super independente, tanto que custa medicina na Universidade Federal. A mesma gratidão que ela tem pela emissora é o que o público esperava que a Record tivesse com ela. Lamentável. E isso acontece com frequência, não é exclusividade da Record. Aconteceu também com a apresentadora Silvia Popovic na Band, que pior, pior ainda, foi demitida no início do isolamento social, trabalhando em casa. Mais respeito, era o mínimo, foi mal, Record TV. Agora eu quero falar da volta, mais do que acertada, de Rinaldo Cortino ao balanço geral da Record TV. Olha, eu não tenho nada, absolutamente nada contra o Geraldo Luiz, gosto inclusive, acho um exímio contador de histórias e acredito que hoje ele transita muito melhor no entretenimento, onde ele já conquistou um público cativo e deve sim ter um programa desse segmento na Record. Mas hoje eu quero falar do Rotino, que retornou ao balanço geral no início do mês com tudo, o que não me surpreendeu e também não me surpreende. Nessa semana o jornalístico ocupou o primeiro lugar por 15 minutos, na estreia já havia sido assim. E essa era uma constante com o Gotino no jornal, antes dele ir para a CNN. Por um ano consecutivo, o programa conseguiu derrotar a Globo. E isso deve ser valorizado no quadro A Hora da Venenosa, né? Ele conseguia conquistar aí o primeiro lugar. Deve ser valorizado porque é algo raro, né? Derrotar a Globo. Acho que o balanço geral, com o retorno do apresentador, voltou a reagir e acredito que volte a surpreender como antes. Pena que houve essa interrupção aí com o Gotino, aquele público que gostava do programa com ele, precisa ser reconheçado. A gente sabe que ele recebeu uma proposta super atraente, era um desafio, a CNN chegando ao Brasil. Mas quando eu o assistia na CNN, eu tinha a impressão de que ele não estava em casa. Ao contrário do que eu sinto quando eu o vejo na Record. Acho que essa parceria Gotino com o Renato Lombardi e a Fabíola Raipit é algo que hoje a Record não pode mais se dar ao luxo de perder. Existe um público fiel que gosta e muito do programa do jeito que ele é e a resposta está aí. A audiência que vem comprovando isso e as inúmeras manifestações positivas do público com o retorno dele à Record, ao balanço geral, de onde ele nunca deveria ter saído. Por essas e por outras, mandou bem Record TV com a volta do Gotino. E você, o que achou? Dê a sua opinião. Comente aqui com a gente, se inscreva e ative o sininho. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti